Já estamos de volta e vamos falar sobre solidariedade. O hábito de algumas famílias em renovar os itens escolares das crianças inspirou um grupo de amigos a resgatar mochilas deixadas de lado e fazer o ano letivo de outras crianças mais felizes. A campanha Doi Mochilas pretende atender alunos entre 2 a 14 anos de idade que moram aqui em Manaus e estão sem materiais escolares para ir às aulas. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo uma das organizadoras da campanha, Luciana Veloso. Seja bem-vinda. Boa noite, Luciana. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar essa campanha e o objetivo dela. A quem a gente vai atender exatamente? Então, nós fazemos parte de um grupo de amigos que já atua com a comunidade carente da Colônia Antônio Aleixo há vários anos e em datas comemorativas, como o Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal. Nós nos reunimos para fazer algo de especial. E todos os domingos a gente oferece alimento, sopa, mingau. E essas crianças estão cadastradas conosco. E todos os anos a gente recebia sempre ajuda do empresariado por conhecerem o nosso trabalho. E no ano passado nós tivemos dificuldades com o material de escolar no início das aulas. E diante dessa dificuldade surgiu a ideia, né? Por que a gente não fala com os amigos e a gente pede doações das mochilas usadas que estejam em bom estado? Porque a gente sabe que no ano leitivo, nas escolas particulares, tem muitas mães, muitas famílias que cumpram tudo novo e a mochila do ano passado, a lancheira do ano passado fica esquecida. E despretensiosamente nós começamos a falar de uma amiga para outra, de uma amiga para outra. E isso foi se proliferando. Criamos uma página nas redes sociais e se estendeu. A meta inicial ano passado era 120 mochilas e nós conseguimos 300 e poucas, né? E esse ano a dificuldade continuou. Então nós reativamos a campanha e estamos a todo vapor, né? Conversando com os amigos, os amigos dos amigos estão compartilhando. E nós estamos esperançosos de conseguir atingir a meta mínima que é de 120 crianças. Mas obviamente que se nós conseguimos ultrapassar, a gente vai atender outras pessoas que estão nos procurando. A gente percebeu que o perfil dessas crianças e adolescentes é bem diferente. Gente, de 2 a 14 anos. Por que vocês conseguiram chegar a essa faixa etária? Porque essas crianças, independente da faixa etária, nós convivemos com elas todos os domingos e com as famílias também. E todos os domingos nós conversamos com eles, além do alimento que a gente distribui, a questão de evangelização voltada para o amor ao próximo, amor a Deus, respeito à natureza. E essas crianças, elas estão conosco desde pequenininha e algumas estão maiores. Então a gente atende todas as faixas etárias que estão em ano escolar. Então algumas pessoas até perguntam para a gente, ah, é só mochila? É só lancheira? Não. O foco principal da campanha são mochilas usadas e lancheiras também. Mas as pessoas que tiverem material escolar, livros didáticos, mesmo usado, que estejam em bom estado, a gente está recebendo também. Eu tenho certeza que as pessoas em casa, interessadas em ajudar essa campanha, estão se perguntando, onde a gente pode deixar essas doações? Como é que eu chego até vocês? Então, nós temos um posto de coleta situado na Loja Palágio, na Avenida Dom Pedro, número 186, perto do Colégio La Salle, mas nós também temos dois números de contato, onde a gente informa que quem não tem como deixar no posto de coleta as doações, nós também nos mobilizamos para ir buscar. Os números eu posso falar? Pode. O primeiro número é 981774021 e o outro é 993183377. É só falar conosco via WhatsApp e a gente marca com o maior prazer e agradece imensamente. Para finalizar a nossa entrevista, tem as redes sociais também, como podem encontrar vocês, né? Isso, podem nos encontrar na página das redes sociais Doi Mochilas e podem curtir, compartilhar. Lá nessa página tem todo o histórico da nossa campanha do ano passado, as doações. Esse ano nós já postamos também a quantidade de mochilas que nós já conseguimos receber e o ponto positivo também, que é importante a gente ressaltar, muitas mães estão indo lá com as crianças onde o filho vai entregar a mochila. Então, é muito legal porque as mães estão ensinando a criança desde pequena a dividir e a se preocupar com o próximo. Isso é muito importante também. Verdade, Luciana, muito obrigada, boa sorte e até a próxima. A gente agradece. E para você de casa, não saia daí. Novo secretário da Fazenda toma posse nesta quarta-feira. Nós voltamos em instantes. Nós voltamos em instantes.